Boa tarde meu amigo, meu irmão internauta, mais uma vez é um prazer poder voltar aqui após essas badernas que houve aí de carnaval, muita agitação, mas graças a Deus, Deus nos preservou para que pudéssemos estar aqui levando, trazendo a palavra de Deus para poder nos fortalecer, né? Quero agradecer aos meus amigos da igreja de Andaraí, estive sábado retrasado, cantando ali, sábado passado estive na igreja da cidade líder também, cantando e pregando também e a recepção ali é muito calorosa, tanto de uma como de outra, eu agradeço a Deus e aos nossos amigos, né? Que eles possam continuar com essa recepção calorosa para que nós possamos sempre se sentir na casa de Deus. sábado também dia 24 de março eu estarei ali em Jacareí, na cidade de Jacareí, cidade de Salvador, Jacareí, rua Mabito Sochi 480, dia 24 de março nós estaremos ali fazendo a programação na parte da manhã e a parte da tarde também e estaremos também dia 28 de abril lá em Coperlote, Paulínia, lá para o lado de Campinas também, estaremos fazendo a programação ali juntamente com o nosso grupo e você é o nosso convidado para estar conosco, tanto lá em Jacareí, na cidade de Salvador, como lá em Campinas, lá em Paulínia. Você pode estar assistindo a nossa programação ali, louvando e bem dizendo o nome do Senhor. Quero fazer uma oração para que Deus conduza esse programa, que não seja esse homem pecador que fale, mas pelo poder do Espírito Santo, a mensagem venha de encontro a nossas necessidades. Eu vou curvar a minha fronte aqui e vou elevar uma oração ao Senhor. Santíssimo Deus e Eterno Pai, agradecido lhe somos, Senhor, pela Tua misericórdia, pela oportunidade e o privilégio que nos concede de podermos estar aqui na TV Sinec com o programa palavra de fé para trazer a Tua verdade, Senhor, para que as pessoas possam abrir os olhos, enxergar somente o Teu amor, a Tua misericórdia e a Tua justiça, Senhor, abrindo o coração para que o Senhor possa fazer morada em cada coração, Senhor. Neste momento, que o Senhor possa me usar como instrumento em Tuas mãos, que tudo que seja feito aqui, falado e cantado, Senhor, seja para a honra e glória do Teu Santo e poderoso nome na direção do Espírito Santo e na proteção dos santos anjos, com o perdão dos pecados por Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de cantar uma canção agora, essa canção fala do amor de Cristo. Nós não merecíamos verdadeiramente esse amor, mas Cristo, Ele se entregou para nos poder, para podermos ser redimidos dos nossos erros. Jornal, Senhor, para podermos ser redimidos dos nossos erros. Não posso imaginar como foste a soportar O dolor de suas heridas, pois me amaste sem medida E vou me abraçar as heridas de teus mãos e teus pés As heridas que pecando provoquei Deja-me reclinar Me merilhe em Tus espaldas e orar Por ar belas lá será de mim maldade Não merecia tanto amor Pento grande amor Tomaste mil lugar Llevando sobre ti De culpabilidade Não posso imaginar como foste a soportar O dolor de suas heridas, pois me amaste sem medida Llevando sobre ti 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 As heridas de Tus manos e Tus pés As heridas que o pecado provoquei Deja-me reclinar Me medir em Tus espaldas e orar Por arbelas lar será de mim maldar Não merecia tanto amor Amém Não merecia tanto amor Mas Jesus mostrou esse amor ao se entregar por nós Vendo o quão maravilhoso é o nosso Deus Eu agradeço muito a Deus Apesar das minhas falhas, das minhas fraquezas Deus ele tem me conservado, ele tem me dado vida, saúde, disposição Então é motivo da gente agradecer a Deus Estamos vivendo em tempos difíceis Em tempos do qual o ser humano muitas vezes ele acaba tendo até um estresse Pelas dificuldades, pela correria do dia a dia Jesus está dizendo para nós a cada instante Prepara-te porque eu voltarei para levar vocês comigo E isso vem acontecendo na nossa vida Jesus ele vem nos orientando Estamos vivendo uma crise no planeta terra Uma crise muito séria Nós vemos não somente no Brasil Mas em toda a parte do planeta Nós vemos dificuldades Lutas constantes Seres humanos aí Muitas vezes De uma forma assim Vamos dizer Errônea Achando que pode-se resolver tudo Sem a presença de Deus E nós não podemos resolver nada Sem a presença de Deus Nós temos que buscar ao Senhor a cada dia Porque cada momento Da nossa vida é muito importante Nós precisamos de abrir a porta dos nossos corações Porque Deus ele tem nos despertado a cada manhã Dando a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados E olharmos para os céus E vermos a glória do nosso Deus E essa crise Ela está realmente em nossa frente Aqui vem dizendo No Eventos Finais Livro Da nossa irmã Ellen White Ela é uma profetisa Da qual Deus concedeu esse privilégio a ela De poder trazer a sua mensagem Para que nós pudéssemos compreender Através da palavra de Deus Através da sua santa escritura A luz maior é a Bíblia E essa daqui é a luz menor E eu quero trazer aqui para vocês hoje Aviso de Deus Deus sempre tem advertido as pessoas a respeito Aos juízos que virão Aqueles que tiverem fé na mensagem enviada por ele Para o seu tempo E agirem segundo a sua fé Em obediência aos mandamentos divinos Escaparão dos juízos Que cairão sobre os desobedientes E incrédulos Nós conhecemos bem a história de Noé Quando Noé ali Vivendo na terra de Usa ali Ele pregou o evangelho durante 120 anos ali Mostrando que Deus iria terminar O planeta ali em água Porque aquela gente estava muito corrompida Se você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis Capítulo 6 Você vai perceber aqui O quão naquela época O ser humano já estava De uma maneira Equivocada Errônea Achando que eles eram o dono do mundo Gênesis capítulo 6 A maldade da raça humana Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra E tiveram filhas e filhos de Deus Filhas e filhos Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas Então escolheram as que eles quiseram E casaram-se com ela Aí o Senhor Deus disse Não deixarei que o ser humano Vivam para sempre Pois são mortais De agora em diante Eles não viverão Mais do que 120 anos Essa é a palavra de Deus Quando Deus ali Diz para Noé Para que ele pudesse Formar a arca Construir a arca E aqui no versículo 5 De Gênesis capítulo 6 Vem dizendo o seguinte Quando o Senhor viu Que as pessoas eram muito más E que sempre estavam pensando Em fazer coisas erradas Ficou muito triste Por haver feito os seres humanos O Senhor ficou tão triste Com o coração Tão pesado E disse Vou fazer desaparecer da terra Essa gente que criei E também todos os animais Os seres que se arrastam pelo chão E as aves Pois estou muito triste Porque os criei Mas o Senhor Deus Aprovava o que Noé fazia Aí Deus resolveu Fazer uma aliança com Noé Dizendo Noé Prepara tua casa Noé Prepara tua casa Para que eu possa Através de você Levar a mensagem E Noé preparou a casa dele Fez a arca E ali o ser humano Ainda assim Vendo a construção da arca Zombavam De Noé Noé você está ficando louco Aqui é terra seca Não chove É só o orvalho Que rega realmente As plantas E você está esperando Esperando aqui Um dilúvio Você está ficando maluco Noé E Noé pregava A palavra de Deus Através de cada martelada De cada madeira Que era pregada ali na arca Até a conclusão Quando chegou a conclusão Que a arca estava realmente montada Deus Escureceu a terra Os animais entraram em ordem Aonde você viu Na sua vida Animais De pares Dois leões Duas leoas O casal Andando Juntinho Os elefantes Andando juntinho Em fila Indiana E entrando da arca São uma coisa sobrenatural É o poder do Deus vivo Mostrando Dando a última oportunidade Para aquele povo Para que eles pudessem Abrir os olhos E verem que Deus Estava ali No controle de tudo Dando a oportunidade De eles se arrependerem Das maldades Do coração perverso Que eles tinham Ainda assim Eles não reconheceram Eles não abriram os olhos Ficaram ali zombando Querendo tirar Noé E a sua família Até colocar fogo na arca Mas Deus por sua vez Protegeu a família De Noé Você sabe Quantas pessoas Haviam naquela época Do dilúvio Os teólogos Eles fizeram Uma pesquisa E viram lá Que aproximadamente De sete A nove Milhões De seres humanos Olha quantas pessoas Muito mais Do que nós temos Hoje aqui No nosso planeta E foram destruídas Porque não quiseram Ouvir a palavra de Deus Desprezaram a palavra De Deus E ali Todos pereceram Nós percebemos ali Que O ser humano Ele muitas vezes Ele não quer saber De ouvir A voz do Senhor Ele acha Que ele pode tudo Ele acha Que ele Não vai ter problema nenhum Vai fazer o que quer Hoje nós vemos Como a ambição O orgulho A vaidade Do ser humano Está Na nossa sociedade Homens que se julgam Poderosos Homens que se julgam Dono do mundo Não entregam Coração a Deus E naquele grande dia Vai ser da mesma forma Deus está abrindo A sua palavra Para que todos Possam conhecer Através das santas escrituras E o homem Não quer saber De nada Aqui nós vamos Ler um pouquinho Mais também Na página 27 E 28 Vamos aqui A leitura O que Cristo Está esperando Jesus aguarda Com forte desejo A manifestação De si mesmo Em sua igreja Quando o caráter De Cristo Se reproduzir Perfeitamente Em seu povo Então Virá A reivindicá-los Como seus Jesus Ele tem a sua igreja Aqui Como ele tinha A igreja dele No passado A igreja de Cristo No passado Era Noé Noé Era a igreja De Cristo E Noé Vem o reivindicá-los Sim Jesus Vem o reivindicá-los E mostrar a eles Que ele estava no poder E da mesma forma Quando a sua igreja Abrir o coração Para Jesus Não para o homem Porque o homem É falho Mas Deus Ele é perfeito Quando nós Abrirmos Nossos olhos E enxergarmos A Cristo Como centro De todas as coisas A luz Vai brilhar Em mim E em você E nós juntos Vamos levar a mensagem De advertência Ao mundo Para que as pessoas Possam ter um conhecimento Da verdade E não sejam pegos De surpresa No 28 Aqui Ao mesmo tempo Em que a misericórdia De Deus Suporta longamente O transgressor Há um limite Além do qual Os seres humanos Não podem avançar No pecado Quando é atingido Esse limite Os oferecimentos De misericórdia De Deus São retirados E começa O ministério Do juízo Virá um tempo Em que por meio De fraudes E insolências As pessoas Atingirão o ponto Que o Senhor Não permitirá Que transponham E aprenderão Que há um limite Para a longa Animinidade De Jeová Há um limite Além do qual O juízo De Jeová Não pode ser Mais Detido O tempo Durará mais Um pouco Durará um pouco Mais até Que os habitantes Da terra Tenham Enchido A medida De sua iniquidade E então A ira de Deus Que por tanto Tempo Tem estado Inativa Se despertará E esta terra De luz Beberá A taça Da sua ira Sem mistura A taça Da iniquidade Está quase cheia E a justiça Retributiva De Deus Está para descer Sobre os culpados Nós vemos aqui No Brasil Aqui em São Paulo Mesmo A violência Como ela Ela está desandada A justiça Não consegue A polícia Não consegue Mais controlar No Rio de Janeiro Nós vemos aí Os governantes Lá Tentando Minimizar Tentando Aleviar Um pouquinho O sofrimento Daquele povo Mas não Vão conseguir Por quê? Porque Não entregaram A sua vida A Deus Para que Deus Dirija Não só Os governantes Mas a população Nós vemos aí Que a maldade Está crescendo Dia a dia Você vê aí Notícias No jornal Nacional Em todas as televisões Em todos os meios De comunicações Você vê Pai matando filho Filho matando pai Um absurdo Nós vemos a violência Cada vez De uma forma Assim que a gente Fica até sem palavras Para dizer A crueldade Que as pessoas Hoje estão usando Por que tudo isso? Porque não estão Dando ouvido Assim como Na época de Noé Não deram ouvido A palavra de Deus Hoje também Não se dão ouvido A palavra de Deus Achamos que podemos Fazer aquilo Que nós queremos Mas Deus Ele tem o seu povo Ele tem os seus escolhidos Para que possa Levar essa mensagem Para que possa Abrir o coração Daqueles ainda Que estão Vivendo na escuridão Para que eles Possam andar Na luz também E você hoje Pode estar andando Na luz Lendo a palavra De Deus Conhecendo Ao nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Desde Gênesis Até Apocalipse Para compreender A palavra de Deus Porque não adianta Eu pegar a minha Bíblia Abrir ela em Salmo Ler uma passagem Da Bíblia E dizer Nossa que maravilha Deus está falando Que eu vou ficar rico Deus está falando Que eu vou ser feliz Deus está falando Que eu não vou passar Por dificuldades Não No mundo Tereis aflições O próprio Jesus Vem nos orientando No mundo Tereis aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo E Jesus é o nosso espelho Se nós olharmos Para ele Nós vamos vencer O mundo também Não é fácil Essa luta É difícil Nós vemos Quantos jovens Hoje estão envolvidos Em drogas Em prostituição Em lugares Que são impróprios Para que se possa ser feliz Esses jovens de hoje Por não terem uma instrução Eles estão se envolvendo Com esse tipo de coisa E aí você vê Que o planeta De uma forma geral Ele está ficando Cada vez pior Já não tem mais como Porque os líderes Lá em cima Não querem dar Sustentação Para esses jovens Orientação correta Para esses jovens Para que eles andem Num bom caminho Dando aí emprego Dignidade Dando amor Através dos seus governantes Mas muitos deles Não Eles são ambiciosos Já que estão ansiosos Estão querendo somente O seu benefício E deixando a nação A deriva Assim como no passado Você via que os homens Do passado Não são diferentes Dos homens do presente Eles acham que eles Podem tudo Mas não podem Não Porque Deus é maior E o momento certo Vai chegar E quando esse momento Certo chegar Pode ter certeza Nós vamos responder Por cada ato Que nós Fizemos aqui Neste mundo Por cada ação Por cada palavra Nós vamos responder Diante de Deus Você já imaginou Jesus voltando Nas nuvens do céu E você não poder Contemplá-lo Porque você não quis Obedecer a voz dele Deu ouvidos A voz do homem E não a voz de Deus Você vai lamentar Muito por isso daí Mas se você Abriu teu coração Você mostrou A verdade Para as pessoas Você está vivendo Nessa verdade Você vai louvar Ao Senhor Eis aí ao Deus Ao qual nós aguardávamos Essa é a palavra E Jesus Ele preparou Um paraíso Para nós Um paraíso Do qual o homem Não tem nem condições De imaginar Quão lindo é Nós vemos o homem Provocando Nação contra nação Reino contra reino Em São Mateus 24 Aqui em São Mateus Capítulo 24 Nós vemos aqui Jesus nos orientando Vocês estão vendo Tudo isso Pois eu afirmo A vocês Que isto é verdade Aqui não ficará Pedra Em cima de pedra Tudo será destruído Vem dizendo aqui Jesus respondeu Tomem cuidado Para que ninguém Engane vocês Porque muitos Vão aparecer Fingindo ser eu E dizendo Eu sou o Messias E enganarão Muitas pessoas E enganarão a muitas pessoas Não tenham medo Quando ouvir o barulho Da batalha Ou notícia de guerra Tudo isso vai acontecer Mas ainda não será O fim Uma nação vai guerrear Contra outra E um país atacará o outro Em vários lugares Haverá Falta de alimentos E tremores de terra Essas coisas serão Como as primeiras dores De parto E nós vemos Tudo isso aí Acontecendo É aquilo que eu disse Você vai hoje Na internet E você Acessa lá Você vê as coisas Ao redor do mundo Acontecendo Conforme está dito aqui A fome crescendo Cada vez mais O desemprego Está cada vez pior Nós vemos aí Que em alguns lugares Falta de água Outros Dando enchente Terremotos Maremotos Tsunamis Vulcões Entrando em erupções Nós vemos que a terra Ela está gemendo Gemendo por quê? Porque nós seres humanos Não estamos cuidando do planeta Não estamos dando ouvido A voz do Senhor Estamos destruindo tudo O que Deus criou Com amor e com carinho Para que nós habitássemos No planeta terra Não é a minha casa somente Que eu tenho que cuidar E zelar Não Não é só o meu quadrado Ali que eu tenho que cuidar Eu tenho que cuidar Da rua onde eu moro Do bairro onde eu moro Do estado onde eu moro Do país onde eu moro Eu tenho que cuidar De tudo Eu não tenho que estar Jogando as coisas No meio da rua Para que depois Não, o lixeiro passe e leva Aonde dá inundações Eu tenho que dar Exemplo para as pessoas Cuidando do meu lar Eu estou cuidando Do seu lar também Porque você não vai ser Projudicado Porque nós juntos Conseguiremos minimizar Essa dor da qual nós sofremos E Deus ele vem nos orientando Aqui E há pessoas que estão Sendo enganadas Pessoas que estão aí Pensando somente Em riquezas materiais Pensando Em vantagens Mas o Senhor tem mostrado aqui Que o tesouro acumulado aqui O ladrão rouba A traça corrói Mas o tesouro que Deus tem preparado Para nós no céu Lá não entrará Nem ladrão Nem traça Porque lá não entrará pecado E lá é onde eu quero morar E tenho certeza que você também Quer morar Mas nós vemos que Os governantes de hoje Eles não estão preocupados Como do passado Nós vemos Já passamos por algumas Guerras mundiais aí Aqui vem dizendo né A primeira guerra mundial Em 1914 De 1914 a 1918 Onde morreram mais de 20 milhões de pessoas Olha só De 1914 a 1918 Mais de 20 milhões de pessoas Pereceram Pereceram Por quê? Porque os seus governantes Estavam querendo dominar Para ter mais poder ainda E ele manda O soldado Ir para a guerra Muitas vezes Até um parente seu Que está no outro país Você acaba matando O seu próprio parente Por estar seguindo O governo A ambição Desses governantes O egoísmo Desses governantes Se eles cuidassem Do nosso país Da forma que deve ser cuidada Não estaríamos assim Guerreando contra ninguém E não teria ladrão Como hoje tem Se o governo Cuidasse da terra Desses condições É o que eu disse Para esses jovens Que são o futuro Do nosso país Mas eles estão estragando Esse futuro Eles estão estragando Por completo Esse futuro Desses jovens Para eles é ótimo Quando há violência Quando há Esse tipo de De vícios Que esses jovens têm Para eles é ótimo Porque eles vão ganhar mais Enquanto o povo Está se destruindo Se matando Muitas vezes Eles vêm inventando Até vacinas Para poder exterminar O povo E o povo Não abre os olhos Eles lançam Os cientistas Eles lançam Muitas vezes Mosquitos Eles criam Em laboratórios Lançam Traz a doença E depois vem Com o antídoto lá Para que você possa Tomar aquele antídoto Dizendo que estão Fazendo o melhor Muitas vezes Até o nosso próprio governo Está agindo dessa forma Porque a população Está crescendo Nós vemos aí que O jovem de hoje Ele não tem trabalho E o velho que trabalhou Se aposentou Ou outros que estão Querendo se aposentar Não vão ganhar Por quê? Porque não tem mais Campo de trabalho Não tem mais renda Foi tudo pego Pelos governantes Eles paparam Tudo que tinha ali Por quê? Não temeram ao senhor Da mesma forma No passado E aqui nós vemos Aqui 24 Mais de 20 milhões Na segunda guerra mundial Aí eles formaram Liga das nações Com 63 nações Ali Do qual os Estados Unidos Não fez parte Ali também É uma empresa Com associados Ali Essas 63 nações Eram uma empresa Com associados Essas 63 nações Se uniam E faziam guerra Contra outras nações Que não estavam De acordo com eles E ainda mais A segunda guerra mundial De 1939 A 1945 Olha só Quantas pessoas Que morreram 61 milhões De pessoas Na segunda guerra mundial Você já imaginou A quantidade De ser humano Que está sendo Exterminado Pelos governantes? Você já parou E pensou? Quantas pessoas Você não tem Nada a ver Você nem quer guerrear Porque o outro país Mas os governantes Eles querem o poder Eles jogam Seres humanos Contra seres humanos Não é país Contra país Não É ser humano Que sangra Como eu sangro Que enxerga Como eu enxergo Que fala Como eu falo Seres humanos O qual o Senhor Deus criou Eles Colocam um Contra o outro E não estão Preocupados Com nada Eles querem o poder Porque eles querem Estar lá na frente E aí é onde surge A ONU É o início Da ONU Aonde houve É Cento E noventa e três Nações Aonde houve Cento e noventa e três nação Aonde a ONU Foi lá Aonde os Estados Unidos Entrou E ali Você percebe Que os Estados Unidos Hoje É o poder maior Do planeta Terra Tudo tem que passar Por eles Eles é quem Comando Todos Eles fazem O que eles quiserem E o ser humano Não consegue Abrir os olhos E olhar para Jesus E clamar ao Senhor Por misericórdia Para que possa Ter uma vida Diferenciada E nós precisamos De abrir Os nossos olhos E buscarmos A presença De Deus Aqui vem dizendo mais O grande sofrimento Vocês verão No lugar santo O grande terror São Mateus 24 Versículo 15 Em diante Que falou O profeta Daniel Que o leitor Entenda o que Isso quer dizer Então os que estiverem Na região da Judéia Que fujam Para os montes Quem estiver Em cima Da sua casa No terraço Que fuja E não entre Para pegar Nada E quem estiver No campo Que não volte Para sua casa Afim de buscar As suas roupas Ainda as mulheres Ai das mulheres Grávidas E das mães Com criancinhas Naqueles dias Você já imaginou O mundo De turbulência O mundo De aflição O mundo escuro Está em breve Breve, breve, breve Estará Dessa forma Hoje nós já vemos A escuridão Mas nós vamos ver Mais ainda Nós vamos Ver que O ser humano Hoje ele está Como no passado Assim como Noé pregou Evangelho Hoje se prega Evangelho Muitos não dão Ouvido Vão pela palavra Do homem Não pela palavra De Deus E tem muitas Pessoas pregando De uma forma Que o homem Não está conhecendo A verdade Ele está conhecendo Meia verdade Está indo Para esse lado E está caindo No precipício Junto com o pastor Com o ancião Com o padre Com o espírita Por quê? Porque não examinam As escrituras Não buscam A verdade Da palavra De Deus Eles buscam Ouvir ao homem Porque fulano Hoje tem um patrimônio Que tem O diabo Diz que daria Um patrimônio Para quem adorasse ele E você vê aí Quantos pastores Estão com patrimônios Aí Enquanto a nação Está morrendo De fome Você acha Que isso É de Deus E as pessoas Vão no mesmo Intuito dele Ah se eu der Tanto Eu vou ganhar Tanto E eu vou ficar Bem Meu amigo Você está Equivocado Nós estamos Vivendo nos Últimos dias Deus quer que nós Vivamos bem Sim Ele não é Contra a riqueza Mas nós temos Que fazer tudo Para a honra e glória De Deus E não para tirar vantagem Como muitos aí Estão tirando vantagens Comprando fazendas Helicópteros Navios Aviões Você acha que Deus Quando Jesus Vem a esta terra Quando Jesus Vem a esta terra De que maneira Você acha que Jesus Apareceu aqui Nesta terra Uma comitiva Imensa Onde todos os governantes Estavam ali Com seus Carrões Também Com as suas carruagens Jesus Venho Nasceu numa Mangedora Ele não comprou Terra Ele não comprou Fazenda Ele estava Preocupado em salvar Você Ele estava Preocupado em trazer A verdade Para que você Conhecesse E não caísse Nessas armadilhas Mas infelizmente O ser humano Ele é assim Ah não Se esse pastor Dessa igreja Ele ganhou Tanto dinheiro Assim É porque Deus Tem abençoado ele O diabo Diz Se se prostrar Diante de mim Eu te darei Tudo em volta E muitas vezes As pessoas Se prostram Diante do diabo E o diabo Dá tudo o que ele quer Para que eles Possam ver E outros Erguem os olhos Assim Fala não É Deus Isso não é o diabo Deus ele não quer Que você seja Bilionário Trilionário Enquanto o seu povo Está passando fome Agora como jovem rico Naquela época Será que esses homens Teriam capacidades Falei aqui Volto a falar De vender tudo O que eles têm E dividir com cada membro Que está ali Pagando aluguel Que não tem Que não tem mais água Na sua casa Não tem mais luz Não tem emprego Não tem comida Será que eles Fariam isso daí Por você Fariam nada Eles não são bobos Eles falam assim Eles falam assim O problema é seu Tanto é E pergunta Se esses líderes Religiosos Eles vão na tua casa Te visitar A ovelha Que está ali Precisando Eles não vão Na tua casa Eles mandam sempre As pessoas irem Eles pessoalmente Não vinham Enquanto Jesus Ele mostrava ali Ele ia Em cada lugar E acolhia Todos ali Ao redor dele Jesus diz Vinde a mim Todos vós Que está descansados Sobrecarregado Que eu vos aliviarei E nós estamos vivendo Nesse momento Que estamos sobrecarregados De tantas coisas Erradas Que nós vemos Nesse mundo Temos que nos aproximar Mais de Jesus Abrir os nossos corações Eu quero cantar Uma canção Essa canção Ela fala que Deus abre Ele abre os mares Ele abre a montanha É o número 6 Andréia Oh, Jana O número 6 Do Prossiga É o número 6 O sonho que você sonhou Ficou no coração Foi Deus quem colocou Ele quer muito te ajudar E se você quiser A força vai te dar Então prossiga Pelo seu ideal E vá lutando Para alcançá-lo Afinal Tudo é possível Pois este Deus de amor Move as montanhas Move as montanhas Se preciso for Se for Se for difícil caminhar E se você pensar Que não vai conseguir Que não vai conseguir Mas ele vai estar ali A cada passo A cada passo teu Tomando a tua mão Tomando a tua mão Então prossiga Pelo seu ideal E vá lutando Para alcançá-lo Para alcançá-lo Afinal Tudo é possível Tudo é possível Pois este Deus de amor Move as montanhas Se preciso for Então prossiga Então prossiga Pelo seu ideal Pelo seu ideal E vá lutando Para alcançá-lo Afinal Tudo é possível Tudo é possível Pois este Deus de amor Move as montanhas Se preciso for Move as montanhas Se preciso for Move as montanhas Se preciso for Se for preciso Deus vai mover as montanhas Ele não vai nos desamparar Ele está perto de voltar E ele quer Como Ele abriu o mar vermelho Ele quer abrir também o mar hoje para você Para que você passe em terra seca Que você seja Uma pessoa Feliz Que você venha buscar A sua presença E que você não venha Se decepcionar Com Deus Porque Deus é justiça Deus é amor Procure ter paz com todos E se esforcem Para viver uma vida Completamente dedicada ao Senhor Pois Sem isso Ninguém o verá Tome cuidado Para que ninguém Abandone a graça de Deus Cuidado para que ninguém Se torne como uma planta amarga Que cresce e prejudica Muita gente com O seu veneno E tomem cuidado Está em Hebreus Capítulo 12 Versículo 16 Do 14 em diante E tomem cuidado também Para que ninguém Se torne imoral Ou perca o respeito Pelas coisas sagradas Como Esaú Esaú Que Por causa de um prato De comida Vendeu os seus direitos De filho mais velho Como vocês sabem Depois ele quis receber A benção de seu pai Mas foi rejeitado Porque não encontrou Um modo de mudar O que havia feito Embora procurasse fazer isso Até mesmo com lágrimas Vocês não foram Como o povo de Israel Vocês não chegaram perto De alguma coisa Que se pode tocar Como o monte Sinai Com o seu fogo destruidor E a escuridão E as trevas A tempestade O barulho de trombeta E o som de uma voz Quando os israelitas Ouvirem a voz Pedirem que ela Não se dissesse Mais nada Pois eles não podiam Suportar a ordem Que dizia Até um animal Se tocar o monte Deverá ser morto A pedradas Então aqui nós percebemos Que nós temos que ser De que maneira Temos que ter paz Nos nossos corações Não a paz Que o mundo oferece Mas a paz Que Cristo Ele nos oferece Ele vem trazendo Para você A cada dia O amor verdadeiro A sua palavra Lâmpada para os meus pés É a tua palavra Senhor E luz para os meus caminhos Salmo 119 Versículo 105 Você pode ler Na tua Bíblia Deus ele tem Iluminado o caminho Do seu povo Para que não venha Cair na escuridão Nós devemos Estar sempre Congregando Sempre buscando A presença de Deus Sempre louvando Ao Senhor Através do nosso Testemunho Do dia a dia Que nós vivemos Porque não adianta nada Eu ir para a igreja Na igreja Eu sou uma pessoa Aqui no estúdio Eu sou outra E lá fora Eu sou outra Eu tenho que ser A mesma coisa Dentro da minha casa Dentro da igreja Aqui e na rua Eu não posso ser diferente Porque as pessoas Elas ficam observando O que você faz Ou deixa de fazer E elas vão falar Para você sim Você vai ficar Decepcionado Se não agir corretamente Nós devemos De buscar Estar sempre Buscando a presença Do nosso Senhor E Salvador Aqui no capítulo 11 Aqui vem dizendo Nas profecias O futuro se abre Diante de nós Tão claramente Como foi revelado Aos discípulos Pela palavra de Cristo Os acontecimentos Ligados ao fim Do tempo Da graça E a obra De preparo Para o período De angústia Estão claramente Apresentados Porém Multidões Não possuem Maior compreensão Dessas verdades Importantes Que teriam Se nunca Houvem sido Reveladas Temos que comparecer Diante de juízes Para responder Por nossa Lealdade Para com a lei De Deus Afim de tornar Conhecidas Razões De nossa fé E os jovens Devem compreender Essas coisas Devem saber O que acontecerá Antes do fim Da história terrestre Isso diz respeito Ao nosso bem estar Devemos estudar Os grandes sinais Que indicam Os tempos Em que estamos vivendo Os que se colocam Sobre a direção De Deus Para ser guiados Por ele Compreenderão A sucessão Dos acontecimentos Que ele ordenou Devemos ver Na história O cumprimento Da profecia Estudar As atuações Da providência Nos grandes Reavivamentos E compreender O avanço Dos acontecimentos Ao ver As nações Se mobilizando Para combater Para o combate Final do grande Conflito Entendeu? Se nós educarmos Os nossos jovens No caminho Do Senhor Esses jovens Lá na frente Eles vão mostrar O verdadeiro Amor de Cristo Eles vão estar Saudáveis Ali Vão estar com A cabeça Voltada Para a palavra De Deus Lembra daqueles Quatro jovens Daniel Ananias Azaria E Misael Que foram Como escravos Para a Babilônia Aqueles jovens Nunca deixaram De seguir Os princípios De Deus Eles foram Educados Nos princípios De Deus Tanto é Que ali Eles mostraram O poder De Deus Para o reino Nabucodonosor Hoje a nossa Juventude Está mostrando O que? Que estão Viciados Em drogas Que estão Viciados Em prostituição Que estão Viciados Em roubo Em destruir O seu próprio Corpo É isso Que os governantes Hoje estão Fazendo Com essa Juventude Como eu citei Aqui Infelizmente Lá não Aquele jovem Eles eram Instruído A seguir Os caminhos Do Senhor Tanto é Que eles Passaram Por provas Difíceis Sendo lançado Na fornalha De fogo Ardente Nem uma chama Queimou ele Nem o fio De cabelo Queimou eles Nem o cheiro Da fumaça Queimou aqueles Jovens Daniel Quando foi lançado Na cova dos leões Uma armadilha Que aprontaram Para ele Também Aqueles que estavam Querendo o poder Querendo eliminar Daniel Para que não se visse A corrupção Daqueles políticos Daqueles homens Que se achavam Importantes Mas ali nós percebemos Que Deus mais uma vez Operou um grande milagre Livrou Daniel Dos leões E aqueles homens Que foram lançados Aqueles governantes Que foram lançados Que eram hipócritas Daqueles que só pensavam Neles e na família deles Foram lançados E pereceram Assim vai acontecer No final dos tempos Esses homens Hoje que estão no poder Que não Abrem o seu coração Para receber o salvador Eles vão perecer Da mesma forma Não adianta dinheiro Não adianta posição Porque vão prestar Conta naquele grande dia Como eu também Vou prestar conta De tudo que estou Falando aqui hoje E o que falo Durante o meu dia a dia Diante das pessoas Que estão ao meu redor Eu vou prestar conta Também Por isso que eu quero Por isso que eu quero buscar A cada dia A Deus na minha vida Cheio de falha Que sou Mas Sempre reconhecendo Que só Deus Pode nos salvar Das mãos do inimigo Enquanto muitos aí Estão vivendo Dessa forma Que não estão Preocupados Com nada Estão somente Preocupados Em fazer Guerras Em fazer Bagunças Olha Hoje nós vemos aí As festividades Que se encontram No nosso país Você vê aí Carnaval Você vê Páscoa Você vê Natal Você vê Copa do Mundo Você vê diversas festividades O país Praticamente Está falido O país Praticamente Está falido Ainda assim Eles querem promover Festas Para que? Para enganar o povo Quer dizer Enquanto o povo Está vivendo Em base de festa Está maravilhoso Enquanto os estádios De futebol Estão sendo lotados Está maravilhoso O povo não está Passando dificuldade não Tem dinheiro para gastar lá Famílias e mais famílias Estão perecendo Por que? Porque não existe amor ao próximo Amar ao próximo Como a ti mesmo Será que esses homens Amam ao próximo? Eles não tem amor Nem por eles mesmo Eles são capazes De entregar até A própria mãe Para poder Estar no poder Difícil, né? Mas é uma realidade Da qual nós estamos Vivendo hoje No nosso mundo De pessoas Que não tem o temor De Deus Que estão somente Pensando em si próprio E vão prestar contas Isaías O livro de Isaías Vamos aqui Para o livro de Isaías Aonde o senhor também Vem dizendo Para cada servo teu O senhor diz Isaías 42 Aqui está o meu servo A quem eu Fortaleço O meu escolhido Que dá muita alegria Ao meu coração Pus nele o meu espírito E ele anunciará A minha vontade A todos os povos Não gritará Não clamará Não fará discursos Nas ruas Não esmagará Um galho Que está quebrado Nem apagará A luz Que já está fraca Com toda a dedicação Ele anunciará A minha vontade Não se cansará Nem desanimará Mas continuará firme Até que todos Aceitem A minha vontade As nações distantes Estão esperando Para receber Os seus ensinamentos O senhor Deus criou os céus E estendeu E formou a terra E tudo que nele existe E deu vida E fôlego E todos Todos os seus moradores E agora O senhor diz Ao seu servo Eu o senhor Chamei E o peguei pela mão Para que haja Salvação Por meio de você Eu o criei E o enviei Como garantia Da aliança Que vou fazer Com o meu povo Como a luz Da salvação Que darei Aos outros povos Para abrir Os olhos Dos cegos Por em liberdades Os prisioneiros E soltar Os que estão Em prisões escuras Eu sou o senhor Este é o meu nome E eu não permito Que as imagens Recebam o louvor Que somente Eu mereço Deus ele Ele quer que nós Sejamos servos dele Que nós levemos A mensagem Você meu amigo Internauta Que está aí do outro lado Ouvindo hoje Não as minhas palavras Mas a palavra de Deus Que você Possa ser um instrumento Na mão de Deus Que você possa levar A verdade Para os seus parentes Para os seus vizinhos Para os seus amigos Para até Aqueles que não gostam De você Para que eles possam Perceber Que você tem Cristo no seu coração Leve essa mensagem De salvação Para que as pessoas Buscar Mostrar para eles O quanto eles Estavam errados E você muitas vezes Seguindo o caminho Errado também Mas a Bíblia Ela é uma só Ela não tem placa Ela não tem o nome Da placa Ela tem sim A palavra de Deus Da qual nós precisamos De examinar A cada dia São João 5 39 diz Examinai as escrituras Porque elas Certificam de mim Elas falam de Jesus São João 8 32 E conhecereis A verdade E a verdade Vos libertará Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vai ao pai Senão por mim Jesus ele tem mostrado A cada momento Que ele É o caminho Que ele é a vida Que ele é A esperança Da qual nós Podemos Confiar Porque se nós Buscarmos o nosso Pastor O nosso ancião O nosso Presbítero Muitas vezes Eles também estão No erro E a gente vai junto Por isso que é bom A gente ler A gente examinar Dobrar os joelhos Clamar ao Senhor Senhor Dá-me entendimento Dá-me sabedoria Dos altos céus Para que eu possa Compreender a sua palavra E fazer a tua vontade E não a vontade Do homem Hoje nós vemos aí Uma mudança radical Nas igrejas Mais para o lado Do mundo Do que para o lado De Cristo Oferecendo como Caim E não como Abel Nós vemos aí Que as pessoas Hoje elas estão Completamente equivocadas Nessa questão E elas precisam De estar buscando A presença de Deus Elas precisam De compreender a verdade Porque só a verdade Vai dar liberdade Para elas Não adianta eu estar Dentro da igreja E não ler a Bíblia Não se preocupar Com o dia de amanhã Não levar a mensagem Para as pessoas Que estão necessitadas Que valor vai ter Para a minha vida Nenhum Agora quando eu buscar A presença de Deus E através do meu testemunho As pessoas verem Cristo Isso vai ser uma bênção Não só na minha vida Como na sua vida também Deus te aguarda De braços abertos Eis que estou a porta e bato Abra o coração Abra Para que Jesus Faça morada E ele vai fazer morada Em teu coração Quero orar mais uma vez Agradecendo a Deus Por esse privilégio De poder aqui Esplanar a palavra do Senhor Para que você pudesse Conhecer um pouquinho mais Do que nós estamos vivendo Santíssimo Deus E eterno Pai Agradecido lhe somos Ó Pai Pela mensagem Da qual o Senhor Nos preparou hoje Senhor Que nós possamos Colocar em prática Em nossas vidas Senhor E a partir de hoje Senhor O meu coração Seja transformado Eu olho somente Para ti Senhor Que eu posso orar Por cada jovem Por cada ser humano Ó Pai Porque independente Da nacionalidade Ó Pai Somos todos iguais Somos todos seres humanos Que o Senhor Tenha misericórdia De cada filho Em toda Em todo o planeta Terra Senhor Nos amparando Em teus braços de amor E obrigado por esse programa Traga-nos na terça-feira Próxima Senhor Para que possamos Estar juntos novamente aqui Explanando a tua palavra Através da música E através da leitura Da Bíblia Senhor Perdoe nossos pecados E guia-nos Aos nossos lares No doce nome de Jesus Amém Senhor Obrigado E até lá Terça-feira que vem Nós estaremos com Um quarteto aqui De Mauá O Artre E Vocês aí vão estar Contemplando Os louvores A Deus Que Deus abençoe A cada um de nós É o nosso desejo E oração Amém